Nosso amor tinha de tudo Como a gente se entendia Pensamentos sempre iguais A perfeita parceria Mas o tempo foi passando E a gente foi ficando Tão distante e sem assunto Agora vejo, esquecemos De retar o jardim e morremos Não deu mais pra ficar junto Eu falava, ela nada dizia Escrevia, vi o vento soprava Cada palavra levou Minha paz, eu entrava a casa Mas que vazia, esquecia, vi o tempo Lembrava, aquele amor acabou Nunca mais Quem de nós assume a culpa De nós dois, quem vai sorrir, quem vai chorar Guardaram a flor do cartão A foto na mesa de bar Eu falava, ela nada dizia Escrevia, vi o vento soprava Cada palavra levou Minha paz, eu entrava a casa Mas que vazia Esquecia, vi o tempo Lembrava, aquele amor acabou Aquele amor acabou Nunca mais Quem de nós assume a culpa De nós dois, quem vai sorrir, quem vai chorar Guardaram a flor do cartão A foto na mesa de bar E aquela imagem Que ficou no nosso amor Era a viagem Bobagem que a gente inventou Pra sempre que não se eternizou Pra sempre que não se eternizou A foto na mesa de bar A foto na mesa de bar